galera vou falar com vocês aqui o negócio cortando aqui para o satélite que eu vou sair aqui lá na br enfim qual o propósito de ser um moto filmador certo tem alguma vantagem nisso por que o cara é um moto filmador rapaz estava pensando nisso hoje e hoje eu passei por uma situação muito chata na qual parei pensei repensei e tomou a decisão eu respeito a opinião de todo mundo mas eu gostaria que vocês respeitassem a minha também certo na realidade o cara que vem fazer um tipo de trabalho desse ele está sujeito a tudo certo está sujeito a a expor a realidade está sujeito a ser mal interpretado está sujeito a a galera não gostar está sujeito a tudo enfim vai ter sempre vai ter a a galera do contra e eu a favor se você tem mais gente a favor do que não conta então também e vou achar bem claro que eu não tô aqui fazendo vídeo para ensinar ninguém a andar no trânsito assim é não sou o professor de ninguém eu sou exemplo a seguir a ser seguido certo e mostrando que dia a dia os passeios a proposta do canal qual é próximo que não é mostrar o rio grande do norte mostrar os três a gente dá dicas de pilotagem mostrar um pouco do dia a dia não vou ficar postando vídeo do dia a dia todo dia todo dia todo dia vai ficar a mesma coisa porra fica chato o canal proposta do canal não é essa eu vou ser só mais um não quero ser só mais um quero fazer um negócio diferente eu quero fazer um trabalho diferente quero fazer é eu não quero ser cópia de seu ninguém eu quero ser o me gusta e pronto tem a a minha proposta tem um a o meu seguimento e eu vou seguir nessa linha certo porque eu tô dizendo isso cara passei moto filmador botar o microfone aqui dentro aqui sai falando tudo bem muita gente tá fazendo muita gente vai fazer mas você tem que ter personalidade para fazer isso tem que ter coragem de falar público botar o vídeo público e o pessoal vê e aguentar o pessoal vai criticar vamos falar besteira vamos olha aí a lesona isso tem que estar preparado pra tudo certo beleza tem uns que falam besteira demais tem uns que falam a sua opinião quando o cara fala a opinião dele sem ofender sem ser como é que se diz sem ser ofensivo né beleza tranquilo agora tem gente chega pra bagunçar pra cada um de santo tá beleza eu já disse bem claro eu não sou santo eu não olha olha tá vendo esse que é o problema beleza você dá pau no corredor anda no corredor santo você tem boca você escreve o que quer você fala o que que é beleza eu quero saber qual é o lugar do brasil que você não pode andar no corredor quero saber qual é diga aí eu sei que tem uns países lá nos estados unidos que o chocoso diz que não pode andar no corredor beleza olha esse trânsito aqui imagina se cada uma dessas motos aqui ficasse atrás de um carro certo bota o seu lumbi em cima da moto você ver se você fica atrás de um carro desse aqui uma moto cozinha atrás de um trânsito desse aqui não existe isso não existe 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 fora do brasil e alguns poucos países poucos poucas e que não permite você vai passar no corredor aqui o trânsito parado vou ficar aqui fazendo o que chama moto ferver e você não pode encostar no carro de ninguém certo beleza mas tô aqui eu vou passar com a bolsa então não vem falar besteira não aqui ah passa no corredor não sei o que eu passo mesmo vou passar e acabou se a moto é minha quem pagou fui eu quem tem a carteira muito sou eu e acabou se pode pode acabou a lei do brasil dos códigos de trânsito é falha certo é falha existe várias interpretações na realidade é uma só na em são paulo parar um dia os motocicletas fizeram um protesto de um dia todo mundo andando que nem um carro cidade parou parou então vem falar besteira não ficar onde no corredor eu ando mesmo todo mundo anda a partir do momento que for proibido que começa que mutar eu paro pronto mas não tem sentido ter moto para andar pelo menos para andar dia a dia não certo então então recado aí para quem critica que anda no corredor não sei o que anda no corredor como todo mundo anda e a situação foi a seguinte hoje eu filmei é uma inflação assim tanto quanto né é perigosa né o cara o ônibus tá só o sinal vermelho na maior certo e cruzou tinha tava vermelha muito já tava vermelho já vários vários segundos assim ele foi e acelerou e passou no vermelho é o filmei assim fiquei meio dignado só e beleza aí botei no facebook lá perguntando o pessoal que eles achavam todo mundo queria que eu colocasse o vídeo mas eu fiquei pensando poxa a proposta do meu canal não é essa o certo não é essa proposta do canal é divertir vocês é mostrar a cidade mostrar o trânsito é fazer os 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 vídeos dos treinos lá tal é essa que é minha ideia é entretenimento é é ação com moto enfim é o que esses oitocentos e trinta e poucos inscritos estão inscritos é o que eles gostam de ver o que eu tô fazendo então não vão mudar isso não porque eu vou acabar trazendo um outro público no meu canal né esse que eu quero eu quero trazer crítico não esse canal para quem gosta de moto certo quem gosta de moto quem gosta de ver moto quem gosta de escutar ronco de moto se você não gosta meu irmão tem problema não vai fazer falta não você gosta de moto você gosta do que está assistindo você gosta dos meus vídeos então beleza cara vou mandar um salve para você vou continuar fazendo e a gente vamos seguir junto aí esse que é o espírito você não gosta você não é obrigado esse meu vídeo não cara certo não é obrigado eu quero assistir meu vídeo assim com vários outros velogas moto velogas falo e agora você tá assistindo esse vídeo aqui porque você quer saber que eu tô fazendo para saber que por onde eu andei quer saber as situações que ocorreram comigo então se você quer saber porque você já viu algum vídeo gostou ah você anda rápido eu ando rápido mesmo não ando que nem um tiozão certo nem vou andar olha esse que é o perigo mas quando dá para acelerar eu acelero certo dá para acelerar eu acelero então aconteceu esse negócio do vídeo eu coloquei o vídeo no ar foi um vídeo de 40 segundos mais ou menos do só o tempo do do motorista cruzar o vermelho aí eu acabei dizendo é enfim não quero entrar em detalhes é me arrependi depois uns 15 minutos do vídeo no ar me arrependi já tinha tido uns 50 views eu acho eu fui tirei do ar se não é se não é a proposta do canal eu não vou entrar nesse mérito certo eu não sou guarda de trânsito não sou destete eu não sou da ser móvel não sou de porra nenhuma sou só mais um no trânsito certo você mostra o vídeo das fechadas carmosas fechadas vou continuar mostrando porque porque é um risco ela pode cair é isso aí galera fica aí um recado esse é o desafio de ser moto filmador e aguentar de tudo faço porque eu gosto vou continuar fazendo e vou falar a verdade grande verdade aqui quer que você ganha fazendo isso eu ganha amigos grandes amigos 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 que nem o Will que nem o Edipo Carl Nye Cleiton Elton Ezequiel é você vai sair e agora galera foi mal é outro é outro foi mal eu não vivo viu haha já esqueci algum não fica triste não é porque o Luiz que tá na espanha certo pessoal então sinto muito é os que queriam ver o vídeo lá tal Quem viu, viu Quem não viu não vai ver mais Já tirei do ar Não vou colocar mais Essa não é a proposta Ah, mas aconteceu no dia a dia O seu dever como cidadão é mostrar Certo, beleza Eu não sou Eu aqui dentro dessa câmera Aqui atrás desse microfone Eu sou um migusta Certo Então eu tenho um canal a preservar Eu não posso ficar me expondo desse jeito Certo, eu não quero me expor Não quero me envolver em polêmica Não é Esse tipo de atenção que eu quero Certo, a atenção que eu quero É pessoal que gosta de moto Gosta do canal, gosta do que vê Gosta das edições que eu faço Essa galera que gosta é um pessoal pra frente É um pessoal positivo É um pessoal que vai lá, comenta no vídeo Clica no gostei Pessoal que não gosta Vai embora Procura outro cara Comentar os outros vídeos Certo Não vai fazer falta não Eu quero do meu lado Quem gosta de mim Quem gosta do que eu faço Quem não gosta Passar bem Certo Eu nem te conheço Nem quero conhecer Os que gostam do canal Vai ser um prazer conhecê-lo Vai ser um prazer rodar com vocês Certo Então é isso aí Grande abraço pra todos Fiquem com Deus Valeu